Noite terrível para o Brasil na China, meus amigos. No UFC Shenzhen, apenas Carol Rosa saiu vitoriosa. Isso porque ela lutou contra outra brasileira, a Lara Procópio, na primeira luta da noite. Mas fora ela, Thiago Moisés, Eliseu Capoeira e Jéssica Bastaca caíram, sendo que Capoeira e Jéssica eram bem favoritos. Começando pelo fato principal, não temos mais o título do peso palha feminino. Agora, Amanda Nunes é a única brasileira a ostentar, tem dois cinturões do Ultimate. Isso porque Jéssica Bastaca foi nocauteada em 42 segundos pela chinesa atleta local Weili Zeng. E decorem esse nome. Há dois meses, quando esse duelo foi anunciado, eu lancei um vídeo cuja capa era Cuidado, Jéssica, e o título era uma pergunta. Armadilha para Batistaca na China? Isso porque o Weili Zeng não era a desafiante número um incontestável. Aliás, longe disso, ela tinha apenas três lutas no Ultimate e apenas uma vitória sobre uma top. A Tisha Torres, que a Jéssica, inclusive, tratou com muito mais facilidade do que a própria chinesa. Porém, entretanto, todavia, ela vinha de 19 vitórias consecutivas. É maior do que a Jéssica. No papel seria a striker superior e estaria lutando em casa, enquanto a brasileira campeã teria que cruzar o mundo, fuso horário, voo desgastante e tudo mais. É o Weili Zeng que está ali do lado. Sem contar com a força da torcida chinesa, que estava berrando como poucas vezes eu vi. Parecia uma só voz apoiando todos os atletas locais. E fora todos os incentivos econômicos. O UFC tem torrado dezenas de milhões de dólares para entrar com força no mercado chinês. Criou um escritório enorme por lá. Montou um instituto de performance maior do que aquele que a gente conhece, bem famoso, em Las Vegas, para pegar talentos do país no berço, montar num laboratório dentro do instituto e jogar pronto no UFC para ativar o mercado de 1,3 bilhão de pessoas. Então, ainda considerando que a empresa se autorregula por lá, se elas chegassem à decisão dos jurados, ninguém ficaria surpreso se saísse um veredito caseiro a favor da Weili Zeng. Ou seja, contra tudo e contra todos, não bastaria a Jessica vencer. Ela teria que convencer contra uma menina duríssima. Ou é coincidência que, depois de um card pouquíssimo aguardado, superestrelas como The Rock, Tom Brady, John Jones e Ronda Rousey mandaram para mais de 200 milhões de seguidores parabéns para a Weili Zeng. Não, a intenção é essa, fazer com que a China repercuta o impacto do feito de uma filha dela. Por outro lado, a Weili Zeng, há dois anos, estava lutando no Kulung Fight. Há uma diferença de nível entre a Tisha Torres e a Jessica Batistaca e a campeã pela primeira vez na carreira chegou blindada, trincada, sarada. Eu nunca tinha visto a Jessica assim. Mas não foi competitivo e o concurso como um todo durou apenas 42 segundos. Na primeira colisão entre elas, a diferença técnica em pé ficou muito clara. Enquanto a Jessica tinha apenas seus tradicionais overhands, o Weili Zeng com arsenal muito mais vasto, na curta distância, botou cotovelada com os dois braços, golpes na linha de cintura, direto de direita, socos muito retos, clinch do Muay Thai belíssimo, joelhadas também, ficou parecendo a troca de tiros entre uma pistola e uma metralhadora. Essa diferença técnica em pé já tinha ficado muito clara na luta contra a Rosemar Marronas no Rio de Janeiro. A Jessica pega pesado, é rusca, tem poder de nocaute, mas tecnicamente, contra uma striker polida, ela sofre. Naquela ocasião, ela conseguiu, via brutalidade, pegar a menina e arremessar de cabeça. Aqui no Rio, ela chegou a dar umas bambeadas em pé, só que dessa vez nem deu tempo de se recuperar. O nocaute veio antes. A oportunidade dada a Weili Zeng foi extremamente questionável, até porque se ela perdesse para a Jessica, que era a favorita, voltaria para o fim da fila e o UFC perderia, talvez, a sua maior chance chinesa de todos os tempos. Mas ela acabou realizando, por mérito próprio, com uma atuação extremamente competente, sua vigésima vitória consecutiva, realizar todos os sonhos dourados de Dana White e sua trupe. Hoje, Habib Nurmagomedov é capa da Forbes na Rússia, o atleta mais bem pago daquele país, e eleito também, entre todos os esportistas e pessoas do show business por lá, o mais influente. E as garras da águia, que defende o cinturão dos leves no próximo sábado contra o Dushin Puriê, alcançam muito mais longe. Habib é um herói no mundo árabe, entre o povo islâmico, que é um potencial de 1.8 bilhão de pessoas. Agora, imagina se a Weili Zeng tem efeito parecido com o do Habib na China. Nem precisa ser parecido, vamos dizer, 50% do que ele teve. O UFC, como empresa, mudaria completamente de patamar em relação a finanças, a exposição, a público. Até o MMA poderia virar o maior ou um dos maiores esportes do mundo, se for abraçado por aquele mercado. Eu reparei que pouco antes dessa luta, o Weili Zeng tinha apenas 30 mil seguidores no Instagram, e agora, pouco mais de 24 horas depois do seu feito, tem cerca aí de 80 mil. Sim, quase o triplo, mas pra padrão chinês, isso não é nada. Mas aí eu lembrei que o Instagram é bloqueado na China, então a população não tem acesso. A gente vai ver os efeitos dessa excelente lutadora, que tem sim potencial para segurar esse cinturão por um tempo considerável mais pra frente. Será que ela vira? E quanto a Jéssica, o time na derrota é bem ruimzinho, porque a fila tá grande. Tem Tatiana Suarez, a vencedora de Joana Ionchic e Michelle Waterson, a própria Rose Namarunas, que vai voltar e tem moral na categoria pra pegar um title shot direto. Então a brasileira vai ter que refazer a caminhada até o cinturão. Tem tempo pra chegar lá, tem apenas 27 anos, mas precisa de uma evolução técnica pra bater de frente com as tops da categoria, como a própria Weili Zeng. A Rose Namarunas numa eventual revanche, ela precisa de repente expandir um pouco mais os horizontes, mudar alguns protocolos de treino pra ver se tecnicamente tem um pulo. Porque em relação à agressividade, coragem, força de vontade, coração, a gente já sabe que tá tudo ali. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nessa segunda-feira, vocês ainda vão conferir aqui no canal do Sexto Round uma resenha sobre a derrota do Eliseu Capoeira. Eu queria tocar num ponto que eu acho muito importante, então conto com a audiência de vocês. Fechado? Grande abraço e até lá!